Música Eu aprendi para a gente dar aula Minha formação foi o Centro Espírita Música O movimento espírita aqui na Baixada Santista, sobretudo em Santos, ele é muito antigo Várias casas espíritas geralmente são centenárias, são muito conservadoras Algumas viam as escolas de aprendizes com um ar de novidade Outros já vinham com certa resistência por causa da figura do Edgar Armand Música Então o movimento espírita até a década de 1950 não tinha nenhuma influência na sociedade A não ser influência no campo da caridade De 1950 para cá, a Escola de Aprendizes fez uma revolução em termos de movimento Música A iniciação, quando ela é conduzida de maneira responsável, ela acontece em qualquer lugar Eu acho natural porque a iniciação, ela não é para qualquer um Porque o místico, na visão de quem não tem maturidade, é o banal Música A umbanda, o candomblé, ele olha essas coisas, enquanto a gente olha como rituais, como religiões, né? Ele olha como escola Música Música Muitos que querem fazer essa ligação, por exemplo, da pedagogia espírita com o Pestalozzi Você falar em fenômenos espíritas na época do Pestalozzi, é você correr risco de vida Música A iniciativa de criação do CVV foi de um espírito, Francisca Júlia O idealizador do CVV é o comandante Armand Música Música